Com a neosa chiqueta, agora é organizar o casamento do cabelo que é o papuso com a ritinha, olha como é que ela cheira assim, ai meu Deus, meu coração palpita, 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 ha 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 que eu cago o kinda a oid a includingm nada é o papo? éeee, som ssss, caan cortar com os negros? era aynı de checar esse lavatório, overloadatório de anywhere Çok Es Sports que pare e por isso eu to com sales, e eu to chorrendo no espolbo hi 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 uaiyan certamos um resistência, ser afastado no negócio aqui Tira isso aqui, ó. Pode tirar. Tira essa banda. Amanhecer. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Quando a gente se encontra, desce no peito. Um osso de vida, um sorriso de tanto querer. É como o som das a luta que toque meu peito. Batendo tão forte, aumentando esse amor por você. Seja o ar. Amanhecer. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Seja o ar. Amanhecer. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Seja o ar. Amanhecer. Seja o ar. Saudade vem e vai. O amor é que me levará você. Seja o ar. Seja o ar. Saudade vem e vai. Seja o ar. Seja o ar. Seja o ar. Seja o ar. Amém. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Viva! Atenção 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 O est Aveiro Rio Atenção Gravão Atenção Veja vocês Vá著 Estat voir Ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL